Salve salve rapaziada do meu canal, beleza? Hoje nós estamos aqui pra mostrar um pouco do campo Aqui fica uma sanguinha, ó galera Lá Espiar brincando Aí aqui fica onde fica o potreiro dos Aqui, lá, aqui fica o potreiro dos Bezerro E lá fica das vacas mais bravas E lá tem o serro que depois pra mostrar ele tem o chiqueiro Vamos descer aqui e mostrar a sangue pra vocês, galera Então assim é o sangue, ó galera Ela vem de lá Basta por aqui Ela não afunda, ó, como vocês podem ver E vai até lá, ó galera Galera, então bora parti-la pra cima Eu já volto com vocês E aqui, galera, onde fica os Bezerro Aqui são tudo manso Aqueles lá são os bravos E agora eles vão tocar as vacas pra nós passar pela porteira Ó, eles estão indo pra nós poder passar Aqui, agora, a gente vai lá naquele serro e já voltamos com vocês E aqui a vista que nós temos de cima daquele negócio que eu mostro pra vocês, ó Aqui é a mata que traz Abaixo tem as casas Olha o morrão E nós já estamos indo lá mostrar os porcos Nós estávamos lá embaixo Lá Lá no rio Como eu mostrei as vacas Agora nós subimos tudo Nós estamos cansados Agora nós vamos descer Vamos descansar um pouco aqui em cima e descer Pra mostrar as vacas E já encerramos o vídeo Falou, galera Então até nós lá nos porcos Salve, galera Aqui nós chegamos nos porcos Ó, galera Ó o porquinho Olha que bonito Tem um outro Aqui tem o meu Tem o meu O porquinho Xumico, Todd Oi, Todd E aqui tem o outro porco, galera Que é o meu Todd Que é o Todd Então é isso Vamos encerrar de por aqui Se você gostou, já deixa o seu like Amanhã tem mais vídeo Quem sabe de cavalo Então é isso falando Nós e fui